Sabe que ele queimou a língua? Que no quarto ela virou pra mim e falou assim Eu vou votar no Pyong Querendo que ele já não foi individual E ele chegou nessa conclusão Os três ali foram no Pyong Porque eu falei Eu falei Eu manipulei eles Teve uma questão de ele achar que vai ser uma prova de resistência E teve uma questão também do seguinte De eu ter vontade de dois paredão Sim, mas E eles sabem que fica voltando de paredão Os três ali voltaram no Pyong Porque nós dois pensamos do mesmo jeito E eu fiz eles voltarem